E aí tem roupa pendurada pra tudo quanto é lado, casa tá limpinha e aí montei essa bagunça aqui. E agora o soborô, né? Nosso dia dos namorados vai ser comemorado com comida, né? Muita comida! Você pode fazer hoje, por mais simples que seja, pra você se sentir melhor. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog da minha rotina aqui no canal. Hoje é terça-feira e o que que eu vou fazer? Tem muitas gravações como sempre, né gente? Essa, geralmente segunda, terça, até quarta, mais ou menos, são dias bem intensos, assim, de gravações por aqui. Onde eu saio pra buscar as coisas, né? Pra gravar em casa, das publicidades das lojas que eu faço daqui. Então, acho que vocês já pegaram essa minha rotina aí, né? E a casa fica assim, gente, uma bagunça. Porque eu uso aqui como cenário, né? O closet. E aí quando eu chego da rua eu coloco tudo aqui, vou mostrar pra vocês. Depois eu tenho que levar tudo pra sala, pra me trocar na sala, pra poder deixar tudo arrumado aqui, pra não aparecer bagunça, né? No fundo e tal. Então, assim, dá muito, muito, muito trabalho. Mas bora, né gente? Não tem outra opção nesse momento. Mas, antes disso, eu vou gravar um vídeo aqui pro YouTube, que foi ao ar essa semana. Se você não assistiu, pelo menos eu acho que foi ao ar essa semana. Dos produtos da Mica Rocha, gente, estão as paletas e o primer. Nossa, aquelas que esquecem o nome. O primer dela, tá? Então, se você não assistiu, volta aqui no canal. E aí tem roupa pendurada pra tudo quanto é lado, que eu tenho que fazer provador. Tem aqui mais roupa. Eu tenho que gravar três publis agora de manhã. Um de roupa, um de calçados, que eu vou acabar fazendo junto, né? Pra combinar com os looks. E um de acessórios também, acessórios de inverno. Terminei de gravar a primeira parte. Olha só como eu faço, como é a minha rotina, gente. Aqui, eu trabalho com a Arezzo aqui da minha cidade, né? Então, desse lado, eu coloco todos os calçados. Inclusive, olha esse mule, que maravilhoso. Eu tô super pensando em ficar com ele. E teve um outro tênis que eu amei também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem gente que não me acompanha, né? Lá no Instagram. Olha que tênis lindo que tem essa fivela. Super diferentão e arrumado, né? Amei ele também. Aí, eu deixo os calçados de um lado. As bolsas de outro lado. Eu deixo dentro, assim. Porque daí eu vou usando e colocando na mesma bag, sabe? Pra ir guardando. E aí, aqui estão os looks. Olha que chique essa... Essa malinha lá da Maria Sá. Aqui estão os looks. Então, eu vou pegar o look. E aí, decidi com qual calçado e bolsa que combina. Pra poder ir lá pro meu closet gravar. E gravar. Paradinha para o almoço. Ainda não terminei de gravar, gente. Já são 11 e pouco e eu não terminei. O Lucas fez um frango... Um frango. É, um macarrão com frango, né? Macarrão com frango e legumes. Uhul! Pápricas. E páprica. Ai, meu Deus. Agora ele aprendeu a usar esse tempero. Ele taca páprica em tudo. Mas vamos almoçar rapidinho pra eu voltar pras gravações. Ai, sumi. Já pareci assim, desmaquiada. Tá ouço esse negócio de gravar em casa, viu? Não tá fácil, não. Eu gravei cinco coisas hoje de manhã. Por isso que eu sumi. Eu terminei de gravar, eram duas da tarde. E aí rolou, né? Todo um estresse. Porque eu tava gravando. Depois eu fui ver, tava sem foco. E aí eu fiquei estressada. Enfim. Aí, tanto é que me deu uma dor de cabeça louca. Eu tinha que editar vídeo. Não consegui editar vídeo. Então, não tivemos vídeo na terça-feira. Eu fico muito triste quando isso acontece. Mas eu tô pensando, seriamente, em mudar a nossa programação aqui no canal. Vou conversar com vocês. Ai, ai. Pite o joelho. Vamos ter um papo de amiga aqui. Eu tomei um banho pra ficar bem fresquinho. E eu tenho 15 minutos só pra sair. E eu vou sair de novo. Porque eu tenho que devolver as coisas que eu gravei. E buscar mais coisas pra gravar amanhã. Então, tá bem puxado, né? Esse ritmo de gravação. E eu tô pensando em mudar a programação do canal para três vídeos por semana. Tá? Atualmente, temos quatro vídeos por semana. Tá bem difícil cumprir essa programação. Então, o que eu pensei? Eu pensei em ter um vídeo só durante a semana. E manter os vídeos nos sábados e domingos. Que é o dia que vocês mais assistem mesmo. Então, ficaríamos com um vídeo na semana. E dois no final de semana. Então, eu pensei em soltar quarta, sábado e domingo. O que vocês acham dessa programação? Mas, pelo menos, por enquanto. Pra ver se... Né? Até passar essa fase, gente. Porque essa fase, realmente, não está fácil. Graças a Deus, eu não posso reclamar. Porque eu tô com bastante trabalho, graças a Deus. Mas, gravar em casa tem me tomado muito, 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 muito tempo. Eu não posso deixar de fazer, né, gente? Meu trabalho. Mas, enfim, é isso. Lucas tá fazendo exercício. Eu vou me trocar pra sair de novo. Pra sair mais uma vez. E hoje à noite... Eu não sei se a gente vai gravar hoje ainda. Eu tô querendo gravar um vídeo especial dia dos namorados. Vamos ver se vai rolar hoje, gente. Porque eu tô bem, assim... Debilitada hoje, sabe? Tô bem, assim... Não sei nem o que eu tô falando, mas... Já falei demais. Já gravei demais. Eu mostro esse outro lado também, gente. Porque... Pra não iludir ninguém, sabe? Achar que é... Influenciador é um mar de rosas, assim. Que você nunca tem problema. Você nunca tá cansada. Você tá super... De bom humor todos os dias. E não é assim que funciona. Porque isso cansa pra caramba. Isso esgota mentalmente, sabe? Ainda mais que... Pra você gravar... Não é a mesma coisa eu estar conversando com o Lucas, por exemplo. Que eu tô com a minha energia aqui, entendeu? Pra gravar, você tem que se impor. Você tem que falar. É diferente, sabe? Porque não tem como eu chegar e falar... Oi, gente. Tudo bem? Sabe? Mesmo que eu tô cansada, eu preciso me forçar. E eu acho que eu tô me forçando demais a gravar muitas coisas por dia. Vou rever isso também. Mas é isso. Deixem nos comentários o que vocês acham de três vídeos por semana. E nesses dias. Quarta-feira já. Essa semana tá passando voando. Amanhã é feriado. No calendário. Que acho que eu vou trabalhar aqui em casa, né? Não vai ter jeito. Porque senão vai ser mais um dia sem vídeo no canal. Eu não quero que aconteça isso. Agora já são dez e meia da manhã. Eu tô terminando aqui de gravar. Gravei várias coisas aqui no meu quarto. Ó, eu tô desmontando aqui ainda as coisas, né? Que eu falei pra vocês que eu coloco aqui na frente do meu closet. Pra ficar... Aquele tecido, né? Com tripé. Pra ficar um fundo mais legal. Lá pro Instagram e tudo mais. E agora eu vou pro computador. Né, amigas? Agora eu vou pro computador. E sexta-feira chegou... Opa! Tô batendo o rosto. Ai, ai. Ontem foi feriado. Eu não gravei nada. Porque eu não tinha nada pra gravar mesmo. Eu fiquei trabalhando. Depois da tarde eu fiquei assistindo série. E hoje é sexta-feira e o Lucas tá aqui, ó, super empolgado. Entendeu? Fazendo... Vai usar umas sobras de ontem. Fazendo um carreteiro. É carreteiro? É carreteiro? Dá oi pro pessoal. Oi, gente! É o entreveiro. Não tô de cinza. Tô de melho. É... Ai, gente. Vai ser um entreveiro. Não é carreteiro mesmo? É um carreteiro entreveiro, não. Ah, é carreteiro. A gente tava inventando. Deixa eu mostrar aqui. Então, essa daqui é a carne que sobrou ontem, né? Que foi feita no forno. Aí sobrou a carne. Aqui você tá colocando o quê? Tô colocando alho. Aí bacon. É... Calabresa. Ah, mas é bem light. Não, não. Esse aqui... Ah, mas sextou, né? É. Na sexta-feira pode. Ahn. E aí você fez... No sábado e no domingo também. Aí você fez o arroz. O arroz. E aqui também tem, ó. Gente. Não, além de tudo ele ainda vai colocar linguiça. Linguiça. Ahn. Ainda vai colocar uma azeitoninha. Colocar salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha. E aí primeiro você tá aí então, né? Só aqui dando uma... É, é. Que acabou a cebola. Acabou mesmo? Acabou. Aí não tem cebola. Ah, vai sem cebola mesmo. Mas pode colocar cebola, gente. Tá bom. Mas aí sem cebola mesmo. É. Né? E esse monte de comida não é só pra nós dois, não. Tá, gente? É. É porque... É só pra nós dois. Nossa, eu sei que eu tô comendo bastante, mas não é tanto desse jeito também, né? É porque eu já expliquei nos outros vlogs, né? Que a minha mãe e a minha vizinha. Então a gente sempre reparte, deixa pro outro dia, manda lá pra ela. É que hoje eu tô com fome. Então eu vou comer metade disso aqui, pelo menos. Ah, mas eu tô com fome já. Já é quase 11 horas. Pô, já é quase 11 horas. Já é quase... Já é quase... Já é quase... Já é quase 11 horas. Já é quase... Já é quase 11 horas. Já é quase... Românticos, muito românticos. De trabalhogia? Vocês assistiram? Não assistiu, eu vou deixar no final aqui pra vocês assistirem. Ah, agora ele tá colocando a linguiça. Essa linguiça é que linguiça? Tipo caseira? É. Tipo caseira, né? Não é aquela toscana, não. É, toscana não... Não rola aqui, a gente tem um cortimento. É o que acontece com toda linguiça que for fazer assim, você tem que colocar ela pra assar um pouquinho antes. Você colocou ela pra assar um pouquinho antes? Sim, eu coloquei não pra assar pra ela. Na panela, né? Na panela, é. Ah. E agora o soborô, né? Porque a gente tem que... Meu Deus, não vai dar muito, Lucas. Isso não vai dar muito mais do que pra quatro pessoas. Ah, mas fica tranquilo. Eu vou levar pra sogra. Sogra come até... Eu vou levar pra sogra. Eu vou levar pra sogra. Gente, nem mostrei o carreteiro. Não sei se o Lucas mostrou, porque eu deixei ele gravando e tava no computador. Né, Belinha? Dá um oi pro pessoal. Gente, eu mandei o Lucas comprar um cabo no microfone que tinha quebrado preto. Olha a cor que ele comprou. Bem discreto, assim, sabe? Quase não dá pra ver. Né, Belinha? Quase que não dá pra ver. Agora eu já montei aqui a minha baguncinha. Ela tá limpinha. E aí, montei essa bagunça aqui. Mas pra gravar, gente, não tem jeito, né? Não tem jeito. Aqui eu escrevi tudo que eu tenho que gravar. Eu quero gravar quatro vídeos agora pro Instagram. Que, inclusive, se você não me segue no Instagram, você já começa a me seguir por lá. Que eu tô produzindo vários conteúdos por lá. E eu amo os comentários de vocês também. Por isso, sempre deixem comentários. Como tá bem corrida, eu tô deixando o coraçãozinho, pelo menos, pra vocês. Pra vocês verem que eu tô lendo, assim, cada comentário. Respondendo alguns. Mas eu sempre tô de olho. Sempre tô de olho. Que eu gosto muito da interação de vocês. Mas lá no Instagram, eu consigo ser mais próxima em tempo real. Sabe? Então, se você ainda não me segue, vai me seguir por lá. E é isso, gente. Bora gravar. Essa semana eu tô mostrando só o quê? Trabalho. A maioria dos vlogs só o quê? Trabalho. Mas é o que tem rolado por aqui. Você sabe que por aqui eu gravo o que dá, gente. E hoje eu lavei meu cabelo cedo. Pra deixar ele secar naturalmente. Porque eu tô usando muito secador. Sabe aquela minha escova lá? Eu tô usando muito. Muito mesmo por essa rotina de gravação em casa e tudo mais. E isso tá quebrando meu cabelo. E meu cabelo nunca fica quebrado, sabe? Depois que eu comecei a secar todo dia. Começou a quebrar demais o cabelo. E eu tenho quase certeza. Na verdade, eu tenho certeza absoluta, gente. Que é o secador. Então, eu deixei ele secar naturalmente. Vou passar aqui um protetor térmico. Que daí, como eu vou gravar agora, vou arrumar só as pontas. Sabe? Não vou passar o secador no cabelo inteiro. Aê! Todos os vídeos gravados. Depois de quanto tempo? Umas duas horas. Umas duas horas que eu tô aqui falando, falando, falando. Sem parar gravando. Agora, gente. Chega aquele momento, sabe? Chega aquele momento de levantar. De desmontar tudo. Porque eu vou gravar um provador no espelho. No meu espelho. Então, eu tenho que tirar tudo isso aqui. Porque fica feio, né? E, além de tudo, é uma publicidade. Então, eu tomo esse cuidado, sabe? Bora. Bora desmontar tudo. Tag de casal check. Oxe, eu tô perdido. Onde que eu não vejo aqui? Vem mais pra cá. Tag de casal um be. Vai, vem mais pra cá. Hoje é o dia dos namorados. Assim, gente. Nosso dia dos namorados vai ser comemorado com comida. Muita comida. Vamos encher o bolso. Muita comida. Muita sushi. Ui, delícia. Ai, já chega. Enquanto isso, a gente vai gravar uma tag de casal. Quem tá ali mais? Quem acorda à tarde? Quem não sei o quê? Cadê a farinha? Não vale falar tudo pra mim. Tá bom. Eu vou falar algumas coisas comigo. Só as boas, né? Lógico. Tem que ser bem pertinho assim. Assim, assim. Não tá torto ainda. E eu tô com a mesma camiseta, não? Caraca. De ontem? Não, você gravou hoje. Não foi ontem. Foi hoje de manhã. Fica tranquilo, tá? Ele acabou de tomar banho. Passei de odorante. Você não... Eu não tomei banho. Eu não tomei banho de manhã. Você não tomou banho. Tá bom, vai. Bebe mais pra cá. Para. Tem que fechar o olho? Vai. Tem que fechar o olho? É. Por quê? Você acha que não? Eu não. Olha lá. Tag de casal da vida real. Quem faz mais ódios? Quem come horrores? Quem bebe mais? Quem é mais romântico? Quem flota o rolê? Quem é mais engraçado? Quem é mais chato? Quem perdoa mais fácil? Quem cozinha melhor? Quem dorme mais? Quem gasta mais? Quem briga mais? E quem tem o melhor gosto musical? Tá bom? Vê como ficou. Era pra você me dar um beijo, Sandra. Olha, você não falou nada. Não, mas você precisa me dizer. O azeite pra mim fica a cor fechada. Eu vou saber que você vai me beijar. Oxe. Não, eu tenho que deduzir. Tenho que deduzir. Claro. Menino. Eu queria muito ter gravado o da farinha. Mas, o que acontece? Acontece que a casa foi tentar hoje. Então, eu fiquei com muita dó de sujar aqui. Eu falei, Lucas, vamos gravar. Igual a Rica de Maré fez mesmo. Só apontando. E é isso. Eu vou postar agora. O Lucas foi tomar banho. E agora é só esperar o nosso sushi chegar. Ai, gente. Eu nem tomei café à tarde. Aquelas. Hum, será que eu tô sujeitando a Rica? Porque o combo vem muita coisa, sabe? Do sushi, do jantar de dia dos namorados lá do sushi. E aí, ai, vai ser muito delícia. Bom dia, sábado. Nossa, gente. Já sete horas. Eu tô morrendo de sono. Dá pra ver pela minha cara. Ontem o jantar foi maravilhoso. Agora eu vou fazer um café pra acordar. Porque como eu gravei bastante coisas ontem à tarde. Hoje eu vou ficar só no computador editando. E fazer isso, sabe? Como você entrar as gravações todas em um dia. E depois edições todas em outro dia. Me ajuda bastante na minha organização de produção de conteúdo. Como vocês estão? Como que tá a parte de quarentena aí na cidade de vocês? Por aqui, o comércio tá aberto, tá tudo aberto. E os casos só que aumentando. Não tá nem aumentando, tá decolando, assim, ó. Situação bem preocupante mesmo. Eu vou fazer um ovinho aqui. Eu gosto de usar essa manteiga aqui, que é a manteiga ghee. Pra fazer o ovo de manhã, que ela é mais saudável. Porque eu não tô conseguindo ser saudável o dia inteiro. Mas pelo menos o café da manhã saudável tá saindo. Mas eu faço... Pega um pouquinho, assim, ao invés de usar óleo, essas coisas, sabe? Aí eu faço o ovo de manhã. Porque... Ai, gente, tá tão difícil controlar a alimentação, né? Eu coloquei até uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E muitas mulheres falaram, né? Que tá sendo mais difícil controlar a alimentação. E aqui tá do mesmo jeito, tá? Não tem nada de manteiga rosas aqui com alimentação, não. E aí como eu faço? Eu faço dois ovos mexidos. E coloco uma fatia de pão embaixo, né? Porque só os ovos eu realmente fico com muita fome depois. E aí eu como uma fatia de pão só com dois ovos mexidos. Se eu não como ovo mexido, aí eu como mais fatias de pão, sabe? Mais carboidrato. Então por isso que eu tenho... Mesmo hoje que eu tô morrendo de preguiça, eu tô aqui fazendo o meu ovinho. Sabe? Pela manhã. Aí eu tempero o ovo com sal. E eu sempre coloco uns temperinhos, gente, pra não ficar aquele... Porque, gente, vamos combinar. Enjoa, né? Com o ovo todo dia de manhã, enjoa. Aí eu sempre coloco uns temperinhos. O que eu tenho mais gostado é esse aqui, que é cebola, alho, salsa e tomate desidratados. Lá da Baru. E aí que ficou assim, toma o café da manhã, né? O pão com os ovos, café puro mesmo pra acordar. E eu sempre, no café da manhã, coloco a live do dia anterior. Da Tati e do Marcelo, da WebTV Brasileira. Vocês conhecem? E aí, pela manhã, eu sempre tomo esse imunochote aqui da farmácia Poçanga, ó. Que aumenta a imunidade, regula o sistema digestivo e serve como fonte de energia. Daí ele é esse aqui, né? Que eu dissolvo na água. E essas duas cápsulas aqui são cápsulas detox. Da farmácia Poçanga também, ó. Esse... Veio um monte de cápsulas aqui dentro, tá vendo? E aí as verdinhas são pra ser tomadas de manhã. Ela tem cavalinha, gengibre e espirulina. Então eu vou tomar ela aqui também. Cafézinho tomado. Eu troquei de roupa. Hoje não vai ser um dia que eu vou ficar de pijama, né? Sábado. Vou ficar trabalhando no computador e não vou sair de casa, né? E eu tava pensando em trazer mais conteúdos lá pro meu Instagram sobre autoestima. Porque, gente, eu vou até pegar aqui. Eu fiz uma pesquisa, uma enquete lá nos meus stories. Gente, tem muita mulher insatisfeita. Muita mulher que não tá se sentindo bem, sabe? E eu acredito muito que quando a gente não tá bem com nós mesmas, tudo fica mais complicado, sabe? Tudo fica difícil de lidar, né? Você fica mal e aí você não consegue lidar bem com o seu relacionamento. Você não consegue lidar bem com os seus problemas. Eu vou até pegar aqui. 76% das mulheres disseram que não estão bem com a sua autoestima. E isso é muito das pessoas que me seguem, sabe? Das que voltaram. Então, mulheres que estão insatisfeitas com o peso, em se arrumar mais. Ó, cuidar da pele, tratar manchas e espinhas. Me arrumar nesse tempo que estamos somente em casa. Fazer exercício físico, mudar o visual, me vestir melhor. O que mais que tem aqui? Pensar mais em mim. Me preocupo muito com a minha família e acabo esquecendo de mim. Esses são só alguns exemplos entre tantos outros. É muito importante que você esteja bem, mas isso não acontece 100% do tempo, sabe? Porque a vida, ela não é perfeita. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A vida na internet, ela também não é perfeita. Mas a partir do momento que você reconhece que você não tá bem, né? Ficar bem também está nas suas mãos. Então, o que você puder fazer pra se sentir melhor, faça. Por exemplo, falaram ali. Ai, eu me incomodo com as minhas manchas e tudo mais. Gente, nem tudo tá relacionado só a dinheiro, sabe? A ter dinheiro pra fazer um procedimento caríssimo. Não, você faz os cuidados básicos com a sua pele. Você sabe por que você tá assim, né? Procura um médico, um ginecologista, né? Vai ver como que tá a sua saúde. E isso é só um exemplo também, sabe? E muitas mulheres falando que não estão se reconhecendo em casa, porque não estão se arrumando. E isso, gente, é um fato, sabe? Eu não tenho a mesma vibe quando eu fico de pijama o dia inteiro. E tem dias que isso acontece, tá? Do que quando eu coloco uma roupa mais arrumada. E uma roupa mais arrumada não é você se arrumar, assim, ficar de salto em casa. Nada disso, sabe, gente? É só realmente pra você se sentir bem. E você poder desempenhar as suas atividades melhor. E outra, existem momentos e momentos também, sabe? Por exemplo, quando eu tô fazendo a faxina. Eu faço a minha rotina de pele todo dia, porque é uma rotina, porque é um hábito. Mas eu não vou me arrumar, me vestir, né? De um jeito que não condiz com o momento, com a faxina, por exemplo. Esqueci de passar dos olhos. E dos olhos é muito importante pra mim nesse momento. Mas, assim, colocar uma roupa mais arrumadinha, sabe? Não quer fazer maquiagem? Não faz maquiagem, por exemplo. Hoje eu até quis falar sobre isso, porque eu não vou fazer maquiagem. Pelo menos não por agora. Só se eu for gravar alguma coisa tarde. Então eu vou ficar com a pele assim mesmo, sabe? E tá tudo bem. Mas aí eu coloquei uma calça diferente. Mas ela é confortável, não tem nada de desconfortável. Coloquei uma blusinha mais arrumada. Coloquei os acessórios, que são coisas que eu gosto. Sabe? Fiz a minha rotina de pele. E tá maravilhoso. Você não precisa fazer muitas coisas assim pra se sentir bem. Mas você não pode esquecer de você. Não esqueça de você. Você é importante. Às vezes, por exemplo, esse outro comentário que cuida da família inteira e esquece de cuidar de si mesma. E isso vai chegar a um ponto que vai interferir também nesse momento de você cuidar da sua família. Porque se você não vai estar bem, como que você vai cuidar de outra pessoa? Como que você vai pensar em todo mundo e não vai pensar em você? E não é pra ser egoísta. E não é pra falar assim, quem vem primeiro? Eu ou meu filho? Eu ou meu marido? Mas eu acredito muito que você precisa cuidar do seu bem-estar. Você precisa estar bem pra cuidar de todo o resto. Esse é o meu lema. Quase que é um lema. Mesmo na minha vida. E que eu sempre falo pras minhas seguidoras, pra vocês e tudo mais, né? Então, não esqueçam de vocês. Vocês também importam. Vocês são importantes. E se você não tá bem, né? Porque nem em todos os momentos a gente realmente tá bem. Mas acredite, né? Procure ajuda. Procure uma solução. E respeite também o seu momento. Porque, às vezes, a gente não tá bem. A gente quer ficar sozinha. A gente quer ficar mais introspectiva. E tá tudo bem, né? Mas não se entregue. Ainda mais nesse momento que a gente tá. É muito propício, né? Pra gente se entregar. E eu não tô falando isso porque eu nunca me entrego. Eu tô com super problema com a minha alimentação também. E ainda não tô conseguindo, sabe? Mas isso é responsabilidade minha. Mas eu tenho consciência disso, né? E que eu preciso melhorar. Se alguma coisa estiver te incomodando, pensei. O que você pode fazer agora? O que você pode fazer hoje? Por mais simples que seja, pra você se sentir melhor. E é isso. Esse foi o vlog dessa semana. Então, me conta aqui nos comentários. O que você gosta de fazer? Ou o que você acredita que quando você faz, você se sente melhor? Deixem o like também. Se inscrevam no canal. Gente, se inscreve, miga. Miga, se inscreve. Pra você ficar mais perto de mim. Assim, você vai saber sempre que tiver vídeos novos. Sobre a programação. Eu ainda não decidi. Por enquanto, nessa semana, acredito que terão vídeos, sim. Terça, quinta, sábado e domingo. Então, espero vocês aqui durante a semana também. Porque vocês aparecem aqui só no final de semana. Acabou a bateria da câmera. Eu me perdi aqui no que eu tava falando. Mas eu tava dando tchau pra vocês, né? Valdem aqui durante a semana, então, pra assistir os vídeos. Fiquem com Deus. Se cuidem. Cuidem da sua família, né? Não esqueçam aí dessa situação que a gente tá vivendo. E que a contribuição de todo mundo é importante. Beijos e até a próxima.